O meu nome é Fernanda, eu tenho 22 anos e acabei de voltar da primeira edição do programa Cidadão do Mundo. Foi uma experiência incrível, a gente teve toda a estrutura e todo o apoio. Eu fui para a Argentina, fiquei em Buenos Aires, e é uma cidade incrível. A gente aprende muito convivendo com outras pessoas de diferente cultura em outro país. E também conhecendo a cidade, os espaços públicos, é tudo muito diferente, mas que também tem os seus problemas. E é o meu aprendizado que eu vou levar para a vida.